Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. E hoje estamos saindo aí para um treino. Estou indo encontrar com o Anderson ali em cima. Fazer um treinozinho aí de passo no MTB, né? Vamos tentar, né? Tentar. Lá na frente eu volto. Viu? Valeu. Antes de entrar no barro, quero desejar aí a todos os inscritos, a todos que acompanham aí o nosso canal, um Feliz Natal, né? Feliz Natal aí, que vocês possam aproveitar com a família de vocês, com responsabilidade aí e sabedoria. E a galera que vai fazer o Festive 500, boa sorte aí, né? Boa sorte aí e vamos para cima. Vamos continuar treinando que a base já começou, né? Quando a cana tá alta, quebra um pouquinho, né? Vai. A cana baixa assim. Isso é muito característico quando o parafuso tá seco. Ele fica nesses tech tech. A gente tá forte, mas deixa eu ver se eu consigo falar. Começar a descer, uma das melhores a descer da região. Não é técnica, mas é fluida e gostosa desse aí. Vamos lá. Vamos filmar ela toda. Vamos lá. 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 Vamos lá Galho! Tá vala da porra! Vala! Vala, 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 vala! Vala, vala! Galho, truco! Galho! 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 힘들 S2! No desafio de hoje! Atיolo! Galho! Talvez de novo! Vamos ver se eu consigo subir dessa vez! Essa é a ladeirinha chata! Desce vai lá curva e sobe! Eu vou ver se eu consigo subir hoje, porque eu só subi uma vez? Fui. Fui. Acabou. Tô boiada, meu. E é assim, ó. Desce a ladeira inclinada e a bicicleta não segura. Se não tem controle aqui, você roda. Você roda e roda bonito. Faz a curva, fez a curva, já é ela. Cavernosa. Aqui ó, rovazinha que vai. Ela é curta, mas é inclinada. Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Achei no banho Quase Quase Sobe melhorando Daqui a uns dias, sobe Agora vai empurrando bem Ali na frente, ó Nós Passamos a Ladeirinha Mociculosa Agora é Vamos pra casa, não viram Na frente eu volto Agora Anos mudados Ao invés de ver como ficar o Betinho em ferro lá O tempo tá fechando A gente vai voltar pro asfalto Então o single track que a gente ia descer hoje Que não sabe se tá Bom ou não De olhar Acho que não vai arriscar Pra evitar E pegar Muito alão Muito altoleiro E escurecer no meio de mato Que a gente tá sem farol Então Pegamos aqui o estradão Vamos sair lá Na 101 E voltar pra casa Pegando o asfalto Agora Três caras indo pra chegar em casa É isso aí Três caras indo pra chegar na cidade A casa vai voltar no mar Bora Agora É só descansar Agora já Jornal da cidade Vou sair o final do pedal finalizado É só descer agora Vou chegar em casa Valeu Não precisa se inscrever Comentar Deixar o seu like Compartilhar aí com seus amigos Um forte abraço Valeu Valeu